Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo com o que vocês estão, tudo certinho? Segundo ou agora 7h20 da manhã, já acordei era 6h40 e olha só o que eu já fiz. Olha aqui ó, já virei aqui ó, agora ficou todo esse espaço para ele poder trabalhar, circular aqui. E aí coloquei para lá, ontem eu não fui gravar porque na verdade eu estava limpando aqui, limpando ali o banheiro, desocupei tudo aqui, olha, do banheiro, tirei tudo, tudo, tudo. Então vamos ver como que ele vai se virar aqui dentro, né? Aí quando foi essa noite ainda dormir com a cama na posição normal, depois eu fui e tirei. Eu vou ver se eu pego mais um saquinho para eu abrir e colocar aqui, para poder tentar evitar o máximo possível de sujar aqui. Mas enfim gente, é poeira, depois qualquer coisa a gente limpa, entendeu? Daqui a pouquinho o My Love está aí e é isso. E ele está marcado, como eu falei, 8h da manhã, né? Já programei ali o café também e vamos ver qual é que é. Agora já chegou. 8h da manhã, ele chegou aqui, era 7h50. Eu tinha ido lá levar o rec, o My Love já chegou, já está tomando banho. Não sei como que ele vai dormir com esse barulho, mas está ótimo. Mas também acho que o barulho é só agora. Depois é mais fácil, é mais assim, assentar, tudo, entendeu? Tomar café. Gente, sempre quando tinha obra, né? Porque quando a gente veio morar para cá, teve muita obra aqui, do lado, aqui, aqui do lado. E a gente sempre disse, ai meu Deus do céu, né? Olha só, acaba incomodando. Mas não tem o que fazer, né gente? Como que vai fazer obra sem fazer barulho, né? Mesma coisa, o pessoal estava fazendo e tinha que fazer. Agora é a nossa vez, né? Gente, agora 8h34, o rapaz está rápido pra caramba. Ele já tirou tudo em volta, agora ele está fazendo a parte de baixo. A gente estava tomando café, mas logo já foi deitar ali no cantinho dele. Olha lá. Olha, super rápido o rapaz. O bom, o bom é que tem esse, é martelite, eu acho, o nome é que fala, né? Martelite, eu acho. Na verdade é como se fosse uma furadeira, daí tem aquele negócio, mas é próprio, né? Pra esse tipo de serviço. Turma, vamos aproveitar e eu mostrar pra vocês como que está aqui, ó. Ele está cortando as peças, entendeu? Olha, falei pra ele qual que é que eu ia chamar. Que legal. Olha, gente, já colocou até o ralinho ali, ó. Turma, olha só, já está quase terminando, agora 11h30. E olha aqui. Que legal. Aqui embaixo, né, ele já colocou, aí ali ele já vai assentar, né? Que ele está cortando as peças, tudo certinho. E ele está lá almoçando agora. Arrasou. Turma, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês o nosso tanque. Ele não colocou que eu fui lá comprar o sifão. Ele vai deixar pra colocar amanhã. Mas olha isso aqui, gente. Olha isso, o Pai Poderoso. Olha isso aqui, gente. Mas faz parte, né? Não existe obra sem pó, sem... Enfim. Mas olha aqui, olha que lindo. Olha. Aí ele pediu pra comprar esse silicone. Amanhã ele coloca certinho. Ele falou, deixa secar bem. E aí quando... Olha, arrasou. Entendeu? Tá aqui, gente, o tanque. Ai, não acredito. Agora sim, um tanque novinho. Folha. Arrasou. E o chuveirão chegou, gente. Vou mostrar pra vocês. Chegou hoje cedo, turma. Aqui, ó. Esse aqui é o cano. Vocês acreditam? Eu fui ali na loja. Um desse daqui aqui na loja. Tá custando cinquenta e nove. Um desse. Ainda a gente saiu no lucro. Se foi ver, né? Com frete, deu quarenta e oito reais. Tá? Esse daqui, ó. Ó, grandão, né? É grandão, achei. E um de... Igual o que quebrou, o branco, tá trinta e dois reais. Ali na loja. Desse mesmo tamanho, tá? E aí eu comprei o engate rápido, que tá aqui, ó. Que eu engatei e não tô conseguindo desengatar rapidamente. Aqui, ó. E comprei também já o cano, pedaço de um cano. Comprei um metro. Comprei aquele cotovelo, né? Três quartos pra meia. Pra poder colocar isso daqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E ela falou que tá todo mundo fazendo esse tal de chuveirão, viu? Tá viralizando. E cola. Comprei isso daqui também. E é isso. Turma, finalmente terminou o serviço. Só que amanhã ele vai vir pra poder rejuntar. Eu não vou nem entrar ali, porque a gente passou o pano aqui, ó. A gente acabou agora de fazer uma mega de uma faxina, entendeu? Passando água, aquela pano encharcado de água pra tirar toda a poeira. Aqui ainda no quarto tá desse jeito, mas aí isso aqui a gente deixa pra mexer amanhã. E lá no banheiro... Eu não vou lá porque ainda tá assim, ó. Mas já tá tudo no lugar. Já dá pra ter uma noção, né? Ó lá, ó. Aí amanhã ele só vai só fazer o rejunte. E é isso. Aí só daqui uns três dias que a gente vai realmente experimentar pra ver se ficou bom o ralo, tudo certinho. E lá no quintal... Ah, como que fala? Lá no quintal a gente também lavou. Meu love foi desde lá de cima. O requim, tadinho, ele ficou perdidaço hoje aqui dentro de casa. Mas agora, gente, ó. Tá tudo. E aí, meu amor? Oi. Como que você tá? Eu tô. Esbaforido? Cansada. Cansada, meu amor. Você tá acabada? Ai, meu Deus. Ai, Senhor. Mas aqui também, gente, ó. Piso limpinho. Isso aqui tinha pó pra tudo que é lado, entendeu? E aí, lógico que o pó, pó, pó mesmo, só vai sair depois de uns... Uns mil, é. Um mês. Mas aí, meu amor, veio com a mangueira desde lá de cima, jogando água. E eu fui tacando na parede também ali, assim. E agora a gente vai fazer o quê? O chuveirão? É. Vamos, meu amor? Vamos. Vamos. Depois eu mostro pra vocês, turma. Tá vendo aí, turma, como que tá? Olha. Ele tá esbranquiçado porque tá com poeira. Mas ali, ó, já tiramos toda a poeira aqui de cima do tanquinho, da máquina, taquei água e tudo que é lugar ali. Só ali que eu não posso, né? Por causa do cimento. Mas aí colocamos o restante das peças lá em cima. E sobrou duas inteiras. Ali a gente já deixou lá. E agora, vamos tentar já colocar o chuveirão pra gente ver se vai dar certo. Tomara que a gente não fure nenhum cano, né? Tem essa também, né? Tomara. E agora, vou pegar aqui, ó. Ai, gente, eu aprendi a mexer com esse negócio. Ó, esse engate rápido tá quatro e pouquinho. Quatro e pouquinho aqui no... Na lojinha aqui, perto de casa. Só que... Eu... Não sabia... Pera aí. Que tinha que comprar esse daqui. Eu só comprei esse de baixo. Entendeu, ó? Que é esse daqui que liga na mangueira. E esse daqui que vai nessa daqui. Porque eu achava, ó... Aqui, ó. Mas aqui não encaixa, ó. Tá vendo, ó? Esse não encaixa. Tem que ser esse. E nós temos um. Só que não tem a borrachinha. Então, não vai adiantar de nada. Então, aí eu fui e comprei esse negocinho aqui. Ó, só essa pecinha que vai ali, ó. Tem esse daqui que é redução. Só que é pra colocar aqui. Não vai ser preciso. Então, só isso aqui, gente. Quatro e pouquinho também. Mas, mesmo assim... Eu achei que fosse mais caro. Eu também achei que fosse mais caro. Aí vem aqui, ó. Pronto. Aí vamos fazer. Depois eu mostro pra vocês. Já colei aqui, ó. Essa parte. Lixei. Aí já colei. Ali também, ó. Do outro lado. Peraí. Ó. Do outro lado também tá coladinho. E agora... Eu vou furar ali, ó. Pra poder colocar as braçadeiras. Essa aqui é braçadeira de três quartos. Esse cano. Gente, muito legal. Eu não sabia que vendia por metro. O tanto que você quer. Muito legal. Vamos lá, então. Gente, olha só. Nós vamos tirar aqui já. Porque eu vou precisar desse trenzinho aqui, ó. Então, a gente já vai tirar isso daqui. Pra facilitar a nossa vida. Turma, olha só. Acabamos de parafusar aqui. E ali. E olha lá. Agora nós vamos colocar... Ai, gente. Vocês acreditam que... Três anos esse negócio aqui, né, meu amor? Engate rápido, gente. Agora, acredita? Tomara que eu tenha apertado bem, meu amor. Isso daqui, ó. Que eu apertei bastante. Agora vamos ver se não tá vazando, né? Qualquer coisa a gente solta e aperta de novo. Pois, é. Agora eu vou colocar isso daqui. Turma, ligamos. Agora vamos ver se vai ter vazamento, tá? Ah, tá ali, tá torto, né, meu amor? Falou? Tá. Ó. Tá meio tortinho, gente. Deixa eu só dar uma... Ajeitada. Assim? É. Por causa que ali não dá mais pra dar a volta. Ai. Tomara, né? Você liga aí, meu amor? Ai, vamos lá. Vamos ver se vai ter pressão, né? Porque... Não sei não. Vamos ver se vai ter pressão, meu amor. Esperar um pouco. Mais um... E aí, meu amor? É. É uma pressãozinha. Qualquer coisa a gente compra uma mangueira maior e coloca aqui na água... Entendeu? Ah, pra ver que tá ótimo. Tá ótimo. Aí. Você acha que tá bom? Coate, leg... Ó, a gente não tá vazando, né, meu amor? Coate, paz. Ali, ó. Não tá vazando. Cheio de paz, amor, tranquilidade. Ó, ali não tá vazando também. Aqui também não, gente. Ai, que legal. Arrasou. 9h55, turma. Bom dia, já é manhã de terça-feira. Bom dia. Meu amor. Oi, também na luta. Você tá na luta? Claro, na faxina aí. Olha, gente, a marquinha ali, olha. Nós vamos urgentemente precisar de uma cabeceira. Tá horrível. Pra ontem. Meu amor, e aí, como que tá pra hoje? Já terminou o serviço do pedreiro? Já, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Fez direitinho, olha que bom. É. Nós vamos colocar a cama aqui no lugar de novo, depois eu mostro pra vocês. Bora lá, turma. Vamos ver aqui como que ficou o nosso banheiro. Igual a Marlava falou, é verdade. É um reparo. E ficou um reparo muito do bom. Aí, quando secar, a Marlava passou pano aqui, mas aí quando for amanhã, eu dou uma geral aqui no banheiro. Quer ver, gente? Quer ver? Deixa eu abrir um pouco mais aqui. Tá vendo, turma? Como que ficou? Ficou ótimo. E aqui, ó, eu posso pisar no piso. Menos no rejunte, né? E aqui, ó. Ó. Ai, que top. Ha, 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 ha. O nosso ralo inteligente. Não vejo a hora de tomar um banho pra ver se ele é tão inteligente assim. Aqui, gente, ó. Ó. Aí, ó, tudo fechadinho. Entendeu? Ó. Agora, não é possível, né? Que vai aparecer bichinho aqui. Estamos protegidos. Assim eu espero. Né? Que ele tacou o rejunte aqui. Trocou tudo, né, gente? Então, não é possível que vem bichinho vai aparecer. Se não tá com cimento nesse negócio aqui. Né? Porque quem já se viu, imagina. Aqui, ó. Pra você ver. E aí, depois eu vou passar um trenzinho aqui. Agora, vamos lá fora. Pra vocês verem o tanque. Ele já arrumou também o... Como que fala? Lá o sifão. Tudo certinho. Eu vou voltar aqui o... A sapateira pra cá. Mas deixa eu só mostrar. Que daí a gente já fecha esse... Esse quadro. Oi, papai. Como que você tá? Fala pro pessoal que você tá bem. Desenchou bem o roxinho aqui, ó. Que belezinha. Turma, ó. Tudo bem. Todo mundo perguntou do C. E tá aqui, ó. A coisa mais fofa do meu pai. Agora, vamos lá ver. O tanque. E aí, meu amor? Você gostou? Claro. Aí, turma. Olha só que bonito. Olha lá, ó. Colocou lá o sifão. Aí, ele aproveitou que sobrou lá o negocinho. E passou aqui o rejunte. Tá ótimo. Ah, é. Ele falou que é bom colocar uma cortina. Porque aquele sifão precisou comprar um outro, gente. Por causa que tava ressecado do sol. Na hora que ele foi tentar puxar, quebrou. Mesma coisa que aconteceu com o chuveiro. E aí, pra quem não viu... Quer dizer... É, né? E aí, gente. Olha lá, ó. O chuveirão. Você vai entrar no chuveirão? É. Então, pode fazer um striptease que eu já vou gravar. Né, gente? Vocês querem? Se quer, deixa o like. Bota o coraçãozinho aí pra ela fazer striptease, gente. Vamos lá. Vamos fazer os conteúdos. Aqueles assim, né? Aí eu canto. Menino do rio. Vai. Menino do chuveirão. Ó, por pouco, gente. Quando for no verão, ainda o sol não tá batendo aqui, ó. Mas quando for no verão... Aí tava batendo aqui, ó. Tava? Tá. Não, mas no verãozão mesmo, o sol, ele vem bem aqui no meio, ó. Aí vai bater aqui embaixo o chuveirão. Mas tá ótimo, gente. Gente, e aí é aquela coisa, né? Ai, tudo organizadinho, né, gente? Nada melhor. Igual eu tava falando que ontem eu tava mega cansado. My Love também. Eu tô com sono, tá, turma? Porque a gente foi dormir tarde. E sabe quando você tá cansado, você tá com sono, mas você não consegue dormir? Então, aí foi assim que a gente tava ontem. Aí sete horas da manhã nós acordamos, porque sete horas, oito horas o pedreiro chegou. E eu super recomendo, sabe, gente? Né, meu anjo? Trabalhou direitinho. Educado. Cumpre o horário, que é o melhor. Né, meu anjo? Tipo, marca oito, ele chega dez pras oito. Ontem mesmo tinha marcado oito, chegou, sei lá, quinze pras oito. Quase vinte pras oito. Então, assim, maravilhoso. Assim que é bom, né, turma? Desse jeito que é bom. Então, valeu muito a pena o serviço dele. Recomendo. Top das Galáxias. E eu já tô aqui preparando a live. Já tô quase terminando. E é isso. Agora eu vou só voltar aqui a... Esse negócio aqui. Lá pro quarto. E bora continuar. E agora, nesse momento, onze e quarenta e sete. Já terminei de preparar a live. Porque, né, hoje o pedreiro chegou mais cedo. E... Aí já adiantei. Mas eu confesso que eu tô com sono. Que a gente foi dormir tarde. Daí acordamos cedo. E... Mas aí depois a gente repõe o sono. Importante, né, gente? É... Dá tudo certinho, né? Oi! E já tomamos banho de ducha hoje. Porque tá sol pra caramba. E... Já deu aquela refrescada. É... Por enquanto, só ainda, como eu falei, não tá batendo na ducha, sabe, gente? Mas tá bom. E aí, como é da caixa, a água tá mais fria. Mas tá ótimo. O importante é que, assim, quando for realmente o verãozão, aí vai ficar melhor, né? Ai, mas já deu aquele alívio, sabe? De saber do... Ali do... Do banheiro, que não vai ter mais aquele bichinho. Que já tá tudo limpinho. E eu vou fazer aquele negócio que eu vi alguém dando dica do teto, sabe? É... De borrifar, né? Lógico, tem que tomar cuidado. Borrifar água sanitária. Oi? Borrifar água sanitária e depois passar um pano pra depois pintar, né? Tirar aquele mofo primeiro pra depois pintar. Mas eu acho que deve ser porque ali é fechado, como eu mostrei naquele dia, né? No box. E assim, a gente toma o banho com ele fechado e nem é 100% fechado. E tem a janela, tá? A janela, o vitrozinho, ele... Eu vi alguém falando pra deixar aberto. A gente deixa, nunca fecha. Porque como lá tem tela, então a gente sempre deixa aberta 24 horas. E... Então entra ar por ali. Mas quando a gente toma banho, a gente não fecha 100%, sabe? Porque senão abafa a gente ali. Então a gente sempre deixa uma portinha. A portinha é meio aberta ali do box. E depois que a gente toma banho, a gente abre e deixa ela aberta. Mas mesmo assim, né? E aí eu vou ver uma tinta boa pra depois passar lá, pra não acontecer mais isso. Tipo uma tinta que depois só passar um paninho, sabe gente? Já resolvo. Mas tá ótimo. Ai, por mim eu dormiria agora. Para 11h50. Vou finalizar aqui a live. Mas ela tá lá preparando o almoço. Que hoje ele trabalha. E o requim tá ali, ó. Olha ele lá. Dormindo ali no cantinho. Ô, coisa boa. Aqui turma, mostra aí meu amor. Hoje tem bifinho a rolê. Olha. É cheio da carminha de ontem. Calabrage. Tô dourando a carne. E vou fazer sunomono. Faz tempo que eu não faço sunomono. Comprei. O que é sunomono? É aquele que fininho. Ó. Um só já dá um monte pra gente. Dá mesmo? Que eu vou cortar bem... Lá no mandolim. Um mandolim que a gente ganhou da Rose. O mandolim, nossa, é chique. Vem lá de Miami, meu bem. Dorme com essa. Aí a gente faz sunomono. Viu? Olha lá a turma que toca das galáxias. Aí. O cheiro tá bom. Tá ótimo. Tá cara do verão. Caram. Começamos na primavera. Ah, mas já tá com cara de verão, meu amor. Tá primavera. Mas é prima da vera, mas aí é aquele negócio, né? Tô usando a nossa tábua de carne. Ó. Que belezinha. Hum. Que zantar que eu fiz, ó. Gente, tudo na vida tem que ter organização. Se você faz tudo com organização, não tem como dar errado. É verdade. Pode até dar, mas... Não tem como. A maioria é que as coisas vêm certo. E primeiro dia do mês, vamos mentalizar coisas boas, né? Que outubro entre maravilhosamente bem pra todos, pra todo mundo. Não só pra gente aqui de casa, mas pra vocês também, né? Porque se a gente deseja coisas boas, coisas boas voltam pra gente também. Então que outubro seja abençoado, próspero e maravilhoso pra todo mundo. E aí. É isso. Amém nós todos. E mais logo... Mas tá animado porque a gente acordou cedo, tá? Já tomamos banho. Já. Já colocamos... Fizemos um monte de... Já colocamos o corpíteo pra poder ficar na ducha. Cenoura. Tomate. Eu gosto de pôr pimentão, mas já tem pimentão lá no... No enroladinho. Aí... Vou dar uma misturadinha e deixar uns 25 minutos, depois que pegar a pressão. Certo? Ótimo. Certíssimo. É isso. Minha gente... Não vou pôr água não, porque tem a água do tomate. Né? E comer pouco tempo, né? Claro. Aí, ó. E aí, show de bola. Vamos fechar. E... Você vai colocar o chefzinho? Claro, ó. Depois que pegar a pressão. Ah, é verdade. Tava falando pra ele. Depois a gente vai ver se a gente consegue pegar uma cassarolinha só pra refogar o feijão. Né? A gente viu lá aquele dia, mas tava muito caro. Mas vamos ver se a gente consegue pegar um preço bom. Igual a gente pegou a panela de pressão. Aham. Vamos tentar. Né? E agora, nesse momento, 7h01 da noite. E eu vou recolher aqui a roupinha que a gente colocou hoje pra lavar. E... 1º de outubro, né, turma? Esqueci de falar que seja um mês abençoado pra todos nós, né? E... E... Mas lá eu fui trabalhar. Acabei de voltar lá do Rex, né? Que eu fui levar ele lá. E tá um calor, um bafo daqueles. E eu tô cansado, gente. Tô cansado. Não tô com sono em dia. A vontade que eu tenho de deitar e dormir. Hoje... Eu até dei uma leve cochilada. Hoje a tarde ali. Mas lá eu vi antes dele deitar. A gente almoçou. Nem mostrei, né? Sobrou ainda um pedacinho lá do... Do bife a rolê. Ai, que delícia, gente. Eu amo o bife a rolê. Ai, por mim eu comia bife a rolê todo dia. É muito bom. Aí eu falei pra My Love que eu lembrei do bife. Bife de panela de pressão, sabe? Eu acho que a gente nunca chegou a fazer. Não sei se já fez. Se My Love já fez. Eu acho que já, mas eu não vou lembrar. Mas eu acho que já fez, sim. Eu lembro que a primeira vez que comi bife de panela de pressão foi lá em Arapiraca. Uma moça que trabalhava lá, a Nina. Ela trabalhava lá em casa. E eu nunca tinha comido bife de panela de pressão. Ai, ela foi e fez. Gente, quando eu comi... Eu acho que o pessoal faz mais assim, né? Fazia, não sei. Bife de panela de pressão quando a carne era mais dura, né? Eu acho. E aí... Acabava que a carne fica tão molinha, tão gostosa, né? E me lembra muito quando eu como o bife a rolê, sabe? E esse bife a rolê daqui do Nova Era, gente. Muito gostosinho. E aí My Love colocou aquele tomate, cenoura. Daí eu bati um pratão gigante. Como o povo fala de pedreiro. Aquele pratão. Apesar, gente, que o pedreiro que veio aqui... Super gente boa pra caramba. Ele trouxe a marmita dele ontem. Marmita daquela de... De alumínio, sabe? Tudo fechadinho. Aí na hora que ele foi almoçado, ele perguntou se eu não podia esquentar. Eu falei, você não quer que eu coloque num prato? Porque daí eu coloco num prato e eu esquento no micro-ondas. Ele falou, não, imagina. Como que é? Ele falou alguma coisa assim que ele quis dizer que é... Ele tá acostumado a trabalhar assim nos lugares onde ele vai trabalhar a obra. E aí ele coloca sempre um foguinho pequenininho pra esquentar. Aí eu falei, mas eu coloco no prato pra você. Eu falei, não, não precisa não. É só colocar ali no fogão e deixa no fogo baixinho. Que só esquentar um pouquinho já tá bom. Aí eu fui, esquentei. Esquentei. E aí ele foi almoçou. Mas super gente boa, sabe, turma? Nossa, gente boa pra caramba mesmo. Ai, deixa eu só sentar um pouquinho pra eu dobrar aqui essa roupa. Que daí eu já levo dobradinho. E ó, eu vi os comentários de vocês a respeito lá do plástico filme. Já coloquei, tá, turma? Já coloquei hoje no... Acho que de tarde eu coloquei o rolo lá dentro. E ainda não peguei pra ver. Que vocês falaram que é bom. A maioria falou assim que é bom colocar no... No freezer, né? No congelador. Outras pessoas foram e falaram que é bom colocar na porta da geladeira. Eu coloquei no congelador. Que dizem assim que facilita, né, na hora de tirar. Então já coloquei lá, tá, turma? Depois eu vou pegar lá pra ver como que é, o que que acontece, né? E... Aí depois eu fiz a live hoje à tarde. Aí eu peguei... Aí a gente rezou o terço depois que terminei a live. A My Love se trocou e foi trabalhar. Aí a manha tem lixo pra poder colocar lá fora. Eu até esqueci de mostrar pra vocês. Mas vocês viram, né, aquele saco branco que a gente comprou pra colocar em túlio. Então eu nem sei quantos sacos que ele acabou usando. Não sei se foram dois ou três. Uma coisa assim. Então... Tava tudo lá na garagem. Aí a My Love chamou o rapaz. É um senhor, na verdade. Que ele pega em túlio assim. E aí tem um cartãozinho, né? Que quando a gente veio montar pra cá, que daí tinha os túlios. My Love conseguiu e acabou ligando pra ele na época. E aí ele veio pegar. E aí quando foi hoje, My Love foi e ligou. Ele cobrou... My Love tirou foto e mandou pelo WhatsApp, né? E ele viu... Aí ele viu e cobrou 80 reais pra poder retirar o em túlio. Quando ele chegou aqui, tava marcado acho que uma e meia. Tava na live, né? No Almoço Fofoca. E aí na hora que ele viu a quantidade, ele falou... Não! Imagina, é pouquinha coisa. Só isso? Ele falou assim, é. Aí ele cobrou 50 reais, gente. Pra poder tirar. Aí aqui atrás tinha uma caixa cheia de garrafa, de vidro, assim. Coisa que, né? Às vezes tinha de azeite, de azeitona, essas coisas. Acabou que ele foi e perguntou se não podia levar. Levou também. Por 50 reais, gente. Aí já levou. A gente acabou vendo se não tinha algum outro... Mais alguma coisa pra, né? Levar. O tanque, por exemplo. Daí o pedreiro, ele cortou o tanque velho pra facilitar. Já levou tudo. Graças a Deus. Bom, eu vou recolher também essas cuecas aqui. Pra não ficar... Ah, tá. Daí aqui o pedreiro foi e recomendou pra poder colocar a cortininha. Não sei se eu falei pra vocês. A gente tem um daquele... Eu não sei como que é o nome. Ah, é aquele... Tipo, como que fala? A gente tem um varãozinho assim, sabe? Que a gente tem, que você regula as pontas. Só que ele é grande. Eu acho que a gente tem ele da época do... Eu não sei se é na época lá da casa antes do sobrado. Isso mesmo. Do primeiro sobrado e na época do sobrado que... Não. É, do primeiro sobrado que não tinha box, né? Assim, no banheiro. E a gente comprou pra colocar aquela cortina. Só que ele é grande. Entendeu? Não dá nem pra regular porque ele é bem grandão. Então a gente vai ver o que a gente faz aqui pra gente poder proteger aquele... O sifão. Porque o sifão... Ou que... Na verdade ele só ia tirar pra poder tirar o tanque. Na hora que ele foi puxar, quebrou. Tava ressecado. Igual eu falei pra vocês. Tava igual o chuveiro. Daí o que acontece? Eu tava falando do que mesmo? Eu tava falando lá do entulho, né? Graças a Deus. É bom assim, né, turma? Como não era muita coisa pra levar, então não precisou de caçamba, né? Agora se fosse obra grande, né? Bastante aí. Tem que chamar uma caçamba. Mas não precisou. Graças a Deus. E é isso. Aí... Agora a única coisa que falta mesmo pra gente poder fazer é ver alguém pra poder pintar, né? Porque até esse... Se eu não me engano foi esse pedreiro que ele deu um cartãozinho de alguém... Isso mesmo. Foi esse pedreiro que veio aqui fazer. Ele deu um cartãozinho de pessoas que pintam, assim, portão. Não, faz pintura geral. Portão também. Porque a gente mandou arrumar o portão. Vocês sabem disso. Só que a parte de baixo, assim, tem umas partes que estão enferrujadas, né? Então vai ter que ser alguém que entenda pra poder lixar e pintar. A gente poderia fazer isso? Até que poderia. Mas eu não sei pintar portão, gente. Eu acho que não vai ficar bonito. Entendeu? Porque tem que ser alguém que entenda mesmo, né? Porque se não, a gente passa... Vamos supor, se for pincel, às vezes a gente não pinta do jeito certo. O que que acontece? Fica tudo escorrendo. E tem que ficar assim, ó. Bonitinho, né? Então tem que ser alguém que pinte. Eu não sei se vai pintar com compressor. Né? Pode ser que pinte com compressor. Ali na casa da frente, ali, do outro lado, eles pintaram o portão deles também. Só que o portão é aquele portão de chapa inteira, né? Então, eles... Eu acho que levaram dois dias também pra poder pintar o portão. Mas eu imagino que é mais fácil. Eu imagino, tá? Que um portão, assim, inteiro, deve ser menos trabalhoso. Dá trabalho. Mas é menos trabalhoso, eu acho, do que o portão nosso. Que é cheio daquele, né? Ferrinho. E aí, o rapaz vai vir pra poder... Como que fala? Pra poder fazer o orçamento, né? Tomara Deus que fique. Aí sim. Aí, o que a gente tinha, né? Planejado agora, pra esse momento. Aí fecha esse ciclo agora. E aí depois, mais lá pra frente, a gente vê aquela pintura que a gente disse. Ali, nem em rodapé, né, gente? Eu falei em rodapé porque eu não sei o nome. Aquele negócio, assim, o acabamento ali da telha, sabe? Aí já é uma outra história. Aí, talvez só ano que vem. Pra gente poder fazer isso. Porque senão vai acabar estragando mesmo a madeira. E a gente não quer que isso aconteça, né? Porque imagina aquela madeira ali estragando. E graças a Deus ela tá boa. Né? E aí eu falei pra vocês, eu lembro que eu falei que duas peças inteiras que sobrou, a gente guardou ali junto com as outras. E as outras que ele acabou recortando, porque vai, que um dia precisa, nós colocamos ali no sótão. Ainda bem também que tem a portinha. Daí eu fui, peguei a escada, fiquei lá em cima, assim, né? Da escada. E o Malauro foi passando pra mim e eu fui colocando no canto lá, assim. Ainda bem que tem lâmpada lá em cima também. Aí a gente pegou e guardou lá. Então, graças a Deus. Mas olha, gente, ontem na live eu tava falando aí pro pessoal. E aí eu vi que algumas pessoas falaram, Adriana, também tô com obra dentro de casa. Não é fácil, mas depois, né? Fica tão bom, né, gente? Quando a gente olha assim, eu tô doido logo pra usar o banheiro, sabe? Assim, pra tomar banho. Mas ainda não. O pedreiro falou pra usar, já pode até usar amanhã. Mas a gente vai, vamos ver. Qualquer coisa amanhã à noite, quando a gente for tomar banho, a gente já usa lá. Mas ele falou assim que era bom deixar hoje o dia inteiro, né? Pra poder secar bem o rejunte. E... Como que fala? Pra não ter problema, né? Mas olha, só de ver tudo clarinho, tudo bonitinho, sabe? E eu tenho certeza que não vai ter nenhum bichinho. Ai, que maravilha! Aí sim, né? Aí vale a pena. Mas eu super recomendo, sabe, gente? Igual eu falei naquela hora. Ele é organizado. Ontem, ele até pegou a mangueira aqui pra poder lavar. Imagina! Ele já tinha terminado ontem. Aí ele foi e pegou, né? Que ele ia pegar a mangueira aqui pra poder lavar. Falei, não, pode deixar aqui daí. A gente vai fazer isso daí. Né? E aí, é que eu não gravei, turma. Porque assim, a gente queria terminar logo, sabe? Se não, eu ia pegar a câmera e colocar ali. Mas olha, era água pra tudo que é lado. Entendeu? Poeira pra tudo que é lado também. Então, eu falei assim, ai, vamos fazer logo o negócio? Pra gente poder finalizar e dar uma descansada. Porque, querendo ou não, igual eu falei, acaba mexendo com a nossa rotina, né? A gente tá acostumado, até o Rex ficou meio perdido ontem aqui. Então, assim, a gente acaba tendo aquela rotina certinho. De repente... Deixa eu colocar aqui essas cuecas. E pegar ali a sacolinha. Aí a gente acaba, fica meio, sabe? Zuretinha da Silva. My Love dormiu ontem aqui, até pegou o tapete ali, ó. Aí ontem, quando ele chegou do serviço, a gente ajeitou aqui. Aí ele deitou. Eu não sei nem como que ele conseguiu dormir. Porque na parte da manhã, na hora que ele tava aqui, ele usou aquele martelete. Martelete, eu acho que é assim que fala. E... E fez o barulhinho. Mas, gente, o barulhinho mesmo, na verdade, foi bem pouco, viu? O barulhinho foi só no momento que ele tava só tirando lá o revestimento antigo. Depois que ele tirou, aí ele juntou tudo dentro lá do... Daquele saco. E aí ele foi e organizou pra depois ele já... Então, tipo assim, eu acho que era nove horas, nove e pouquinho, ele já tinha terminado essa parte de quebrar. E aí... Quando foi depois, ele só foi fazendo a massinha. Aí que começou a poeira. Porque daí ele ia lá fora, pegava aquela maquita. E aí, gente, esse quintal, aqui, ó. Esse muro aqui, eu joguei água com a mangueira assim. Mas descia aquele caldo, sabe assim, da cerâmica. Então, vocês viram, né? Aqui em cima da máquina, do tanquinho. Tava tudo daquele jeito. Mas, ó. Quer ver? Olha que belezura. Olha aqui. Não é gostoso ver assim, gente? Ó, tudo organizado. Né? Olha lá. E é bonito, ó. Porque ele novinho, o tanque, ele brilha. Ele tem um... Uma película, né? O outro já não tinha mais. Porque tadinho do outro. Já era antigo, né, gente? Mas esse daqui, graças a Deus, então. Aí a gente quer colocar a cortina ali só pra poder proteger mesmo. E no futuro, quem sabe, até colocar uma portinha aqui de alumínio. Alguma coisa assim, né? Mas, por enquanto, a cortina já vai ajudar. E é isso. Né? E aí eu vou mostrar. Deixa eu só guardar essa roupinha aqui, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês que sobrou ainda um... Um puenco. Eu acho que sobrou um bife a rolê. E aí depois, mais tarde, eu vou jantar. Sobrou um pouquinho de feijão. Já guardei aqui na geladeira. Ai, vamos ver o... Deixa eu deixar aqui. Depois eu guardo. E eu vou pegar aqui o... O plástico filme. Só pra gente ver. Como que é? Pera aí. Só um cadinho. Ó. Aqui dentro. Vamos ver? Porque falaram, né? Vocês falaram que é... É fácil depois de pegar. Aí mesmo, gente. Ó, ele fica durinho. Olha. Olha aqui. Ai, adorei. Haha. Vamos deixar lá de novo, tá? Que eu não vou usar. É difícil a gente usar isso daqui. Já não deixo lá. Né? Na hora que a gente for usar. E aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Depois eu vou... Só faltou limpar aqui o fogão. Ó. Aqui, gente. Ó. Ah não. Sobrou dois. Ai, maravilhoso, gente. Top das galáxias. Aí tem o arroz que o Marlowe fez. E tem o feijão. E é isso que eu vou papar. E aí tem o franguinho do Rex aqui. Eu vou... Colocar mais frango do Rex. Pra poder cozinhar. Que ainda tem aqui. Aqui, ó. Já vou colocar já pra poder cozinhar. Porque daí esse daqui, esse frango, é pra hoje, né? Aí amanhã já não vai ter. Então eu já vou colocar aqui já pra cozinhar. E aí quando for mais tarde, eu... Eu desfio ele. Aquele dia, ó. Então, aquele dia eu cozinhei. Não sei se eu mostrei pra vocês. Aqui agora tem... Deixa eu ver. Três. Cinco. Sete. Sete filezinhos, ó. Aí eu vou colocar a arminha aqui. Uns 30 minutinhos já tá cozido. Prontinho, gente. Acabei de colocar aqui. E, ó. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Deixa o like pra gente, tá, turma? Que ajuda muito aqui no crescimento do canal. Eu vou ficar muito feliz. Chegou aqui também. Se inscreve. Faça parte aqui da nossa família. E ativa o sininho. E nunca se esqueça. Você é capaz. Você tem valor. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. 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 Tchau. Tchau.